Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, quer envelhecer com a pele linda, mas tá sem dinheiro pra ficar gastando com produtos caros? Ah, preocupa não! No vídeo de hoje a gente vai ter aqui umas dicas pra usar produtos baratos, acessíveis, porém de qualidade, que vão manter a sua pele jovem, bonita, porque você merece. Porque tem fase na vida que a gente não pode gastar, então minha amiga, não é por isso que a gente não vai se cuidar, não é? Mas olha, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E ativa esse sininho do lado da palavra inscrever-se. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, tá bom? E não esquece de curtir, por favor, senão o YouTube não entende que você tá gostando, não te entrega mais vídeos meus, e o pior, meu canal não cresce. Então me ajuda aí, por favor. Gente, todo mundo quer envelhecer com a pele bonita. E hoje em dia, na indústria farmacêutica de cosméticos, tem tanta novidade, tanta coisa legal, e a gente fica perdido. Se a gente for querer comprar tudo que lança no mercado, a gente fica louco e sem dinheiro, o que é o pior. Porque são produtos caros, são bons, são maravilhosos, mas são caros. E muitos também são químicos, né? As pessoas, tem pessoas hoje que querem optar por coisas mais neutras, sem parabenos, que agridam menos a pele, menos a natureza, que não são testados em animais e por aí vai. Pessoal, aqui no meu canal já tem vídeos de rotina, tanto pro dia quanto pra noite. Mas eu resolvi nesse vídeo simplificar essa rotina, pra que você possa cuidar da sua pele quando você está com pouco dinheiro. A primeira coisa que a gente faz, gente, é lavar essa pele. Se você não tem um sabonete específico que o seu médico tenha te passado, vou te dar a minha dica. Eu lavo com sabonete de neném, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um sabonete líquido da Johnson. Poderia ser da Dove, poderia ser da turma da Mônica, né? Isso aí você vai escolher. Um sabonetinho neutro, de preferência líquido. Por quê? Um sabonete em barras, eu, Simone, acho ele mais anti-higiênico. Tá com a mão suja de bactérias, passa no sabonete, daí a pouco você vai e passa de novo. Então, isso aqui eu mantenho o produto protegido. Eu prefiro esse tipo de embalagem, tá? O meu tá acabando, dá pra vocês perceberem. Falta um dedinho. Isso aqui, mais uma semana vai acabar. O que que eu fiz? Eu comprei um refil. Dessa vez eu comprei outra marca, que é da Granado, tá vendo? Comprei um refil. Pra usar, porque vai ficar mais barato do que eu comprar a embalagem. Você pode ter opção. Faça aquilo que for melhor pra você. Então, a gente vai lavar o rosto e a gente vai tonificar. Por que tonificar? Porque o tônico ajuda a fechar os poros, ele ajuda a limpar, tirar o resto de resíduo que tem no nosso rosto e equilibrar o pH da pele. O que que você pode usar de tônico? Simone, não tenho dinheiro pra tônico, minha filha. Tudo bem. Você vai usar soro fisiológico. Soro fisiológico? Sim. Esse soro que a gente compra na farmácia. Eu coloco o meu soro, olha, nessa vasilinha, uma vasilinha própria de spray, ó, tá vendo? E eu borrifo no meu rosto e passo um algodãozinho ou só borrifo e deixo secar. Você pode manter ele na geladeira. Inclusive, uma pausa aqui pra uma dica. O soro fisiológico, ele é semelhante à água termal. Se você não tem dinheiro pra gastar com água termal, use o soro fisiológico. Então, olha só. Eu estou de maquiagem aqui, pra vocês verem como ele é benéfico, ó. Você vem aqui, ó, borrifa na sua pele, ele mantém a maquiagem bonita, ele sela mais a sua maquiagem, mantém ela mais no lugar. E sem contar que mantém a sua pele fresquinha. Então, mantém o soro fisiológico na geladeira, ele é um aliado pra você. E substitui o seu tônico, caso você não tenha dinheiro pra gastar com tônico. Uma outra opção de um tônico que eu testei, gostei muito, gente, trouxe pra vocês, é dessa marca Zeta. Olha, eu não tô ganhando nada pra falar desses produtos aqui, tá, gente? Eu tô falando da minha experiência pra vocês. Eu quero dar opção pra vocês. Isso aqui eu comprei, gostei muito, foi R$21. Mas no mercado existem loções tônicas baratas. Da Nivea, da Avene, da Neutrodina, parece que tem também algumas mais em conta. A Ruby Rose, a Vult. Elas todas já tem loção tônica, em torno de menos de R$30. Essa aqui, ó, a gente acha na farmácia por R$21, R$22, da Zeta. Muito boa essa marca, tá? Uma sugestão pra vocês. No final do vídeo, deixa a descrição de tudo, combinado assim? Aí, depois que você passou a loção tônica, você vai hidratar a sua pele. Vou hidratar com que, Simone? Eu comprei este creme Nivea. Ele é anti-sinais, porque minha pele já é madura. Eu já tenho 47 anos. Então, eu tenho que usar um produto pra pele madura. Mas existem ele, o nutritivo, né? Acho que é o azulzinho, é diferente. Ele é bem consistente, tá vendo, gente? Se parece com o Nivea da latinha azul. Eu tenho também aqui o Nivea da latinha azul. Que o meu, ó, de tanto eu usar, ele é bem mais grosso. Esse aqui é um pouco mais fino, mais fluido, tá vendo? Se a sua pele for uma pele oleosa, aí eu já te aconselho a usar menos, tá? Ou testar o azul. Eu não testei, eu usei o vermelho. Mas usei de dia também, deu certo pra mim. Não me deu espinha. Esse aqui foi R$28,00. Um preço bacana. Esse hidratante também, da Neutrodina, ele custou R$38,00. Eu comprei num site. Nas farmácias, ele é mais caro. É uma opção também, pra quem não quer gastar muito. Lavou, tonificou, passou o hidratante, protege com o fio de solar. O fio de solar que você vai usar, é uma opção muito pessoal. Aí tem que ser você pra escolher. Eu uso esse da Biore. Ele é fator 50. Tenho esse aqui também, que é um BB Cream da La Roche. Mas eu não vou indicar protetor solar pra vocês. Você vai comprar aquilo que o seu bolso pode pagar. Não vá só pela minha indicação. Vá pelo seu bolso. Eu tô te falando assim, que com um sabonete de neném, com um soro fisiológico, um creme nívea, você vai manter a sua pele hidratada. E você tem que protegê-la do sol. Isso aí é o básico, é o principal pra sua pele ficar bacana durante o dia. E à noite, Simone? À noite, gente. Primeira coisa, retire a maquiagem que você usou durante o dia. Com o quê? Óleo de coco. É o mais em conta. Qual óleo de coco? Qualquer óleo de coco, desde que seja 100% natural, puro. Então você vai olhar em farmácias, leia o rótulo dele. Qualquer um que usa na cozinha. Tirou a maquiagem, passou o sabonete líquido, da sua preferência, de beber, o que você tiver em casa, escolha um baratinho, bom pra você. Johnson's, Dove, eu já aprovei. Já usei e gosto dos dois, tá bom? Aí você escolhe. Passa a sua lação tônica ou o soro fisiológico, porque vai equilibrar o pH da sua pele. O soro fisiológico é de 5 reais, uma garrafa de um litro. Soro fisiológico. E aí você vai hidratar. Mesma coisa. O creme facial da Nivea pode ser usado à noite também. Pode ser usado antes da maquiagem também. Ele é coringa, tá? Ou você pode usar o Nivea da latinha azul. Simone, a minha pele é extremamente oleosa. Aí você vai ter que ter um pouco de cuidado, tá? Talvez passar uma quantidade menor. Concentre apenas assim na área dos olhos. Você vai ter que olhar a sua pele. Depois eu selo a minha pele com algum óleo. Eu gosto muito do Rosa Mosqueta, mas o preço dele não é muito barato. Então eu te aconselho a usar um outro óleo que eu amo, que é o óleo de coco. Passou o seu hidratante, pra terminar tudo, você põe gotinhas de óleo de coco e passa só aqui. Pra manter essa pele bem hidratada. No outro dia, me conta o que você achou. O óleo de coco é maravilhoso, gente. Tá com espinha? Põe só no lugar da espinha o seu óleo de coco. Ele é cicatrizante também. E se você não quiser usar o óleo de coco na área dos olhos, você pode usar também o Bepantol, empumada, tá vendo? Que ele é muito bacana, em torno de vinte e poucos reais. Ele é bem grosso, é bem oleoso. Você pode vir e passar aqui, ó. Como o seu creme diário de olhos. A indicação que eu dou pra você é esse Bepantol. Porque existem vários cremes pra área dos olhos maravilhosos. Mas esse aqui que me passou o fermento dermatologista. Pra usar isso aqui na área dos olhos. Então, minha amiga, tá valendo? Fica a dica pra você então, tá? Você vai lavar, passar soro fisiológico, passar o seu hidratante, passar na área dos olhos. Vai ficar linda, maravilhosa. Ainda vai sobrar uma graninha pra você gastar com as suas unhas. Pra você gastar com o seu cabelo. Pra você comprar acessórios. Pra você fazer o que você quiser. Você é livre. Não seja escravo do mercado. Não seja escravo do consumo. Vamos pensar com inteligência. Então, gente. Isso aqui foi uma rotina básica da básica da básica. Pra que você não tenha desculpa de não cuidar da sua pele. Não se individe. Não compre produtos que você não pode no momento. Olha, isso é uma fase. Dá pra comprar coisa cara? Ótimo. Vai lá e compra. Vai ser bom pra você, pro seu ego e tudo mais. Mas se não, se vire com esses produtos baratos. Porque você vai ter resultado sim. Vai ser bom pra sua pele sim. Isso aqui, ó. Resolve o seu problema. Mantenha a sua pele bonita. Não se preocupe. Quando você puder, você investe em produtos caros. Se você quiser, minha amiga. Eu recebo, gente. Relatos de pessoas aqui com 70, 80 anos de idade. Falando com a Mirissa Simone. Sempre usei Nivea. Só Nivea no meu rosto. Minha pele é maravilhosa. Pra minha idade, ela é ótima. Então, gente, vamos ser inteligentes também, de vez em quando. Tudo é fase. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis fazer de uma forma bem simples, bem prática. Mas pra ter uma opção. Pra quando a gente tá com pouca grana, mas a gente quer continuar cuidando da pele e ficando linda. Pois é. Espero que vocês possam compartilhar esse vídeo. Marca aqui as suas amigas. Que vão gostar da dica. Que às vezes não tão podendo gastar muito. Compartilha com elas nos seus grupos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. E vai ser muito bom conhecer essas pessoas que convivem com vocês também. É um prazer enorme você ter ficado comigo até agora. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar você, sua família. E que você continue se amando, se cuidando. Porque quando a gente se toca, quando a gente se cuida, a gente tá transmitindo amor pra gente. A gente tá valorizando essa vida linda que Deus nos deu. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.